Meu nome é Viviane Rainer, seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa é a nossa primeira aula de bordado livre e eu vou ensinar pra vocês ponto de contorno. Esse primeiro ponto que eu vou ensinar nessa aula é o ponto haste. Pra quem conhece o bordado de pedraria, esse é o mesmo bordado torçal. Porém, o bordado de pedraria a gente coloca pedraria e no bordado livre a gente borda somente com linha. Eu peguei a minha agulha aqui, eu vou bordar com a mesma agulha que eu bordo pedraria. Essa agulha é aquela agulha de número 9, extra longa. E a minha linha é a minha linha de meada. Linha de meada que eu já mostrei pra você naquela primeira aula de materiais, é essa linha aqui. Meada, porque ela vem seis fios e você pode bordar, dividir, você pode bordar com um fio, dois, três, quatro, até com seis. Isso vai depender do seu bordado, tá bom? E deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tira o fio da meada. Eu vou tirar desse aqui, ó. Pra você não embolar, porque se você tirar aqui e puxar, o que que acontece? Ele pode embolar aqui, e aí vira, embola e você não consegue tirar. Eu faço assim, eu puxo e vejo qual linha que tá descendo. A linha que tá descendo, eu venho aqui, pego ela e puxo ela pra cá. Ó, puxei ela pra cá. Puxo ela de novo, agora eu tô vendo qual que tá descendo, agora eu puxo ela pra cá. E assim eu vou fazendo até chegar o tamanho que eu quero, que é o tamanho que eu pego de um metro, tá? E assim eu vou tirando a minha linha aqui, ó, da meada sem embolar. Eu não tiro a linha muito grande, porque ela é uma linha fácil de embolar. Essa linha aqui é a linha que eu mais gosto de bordar. E eu vou bordar com um fio, porque é contorno. Não tenho nó na minha ponta, tá vendo? Não tenho nó. E a gente vai bordar aqui, nessa linha. E eu vou fazer assim. O primeiro ponto é o ponto haste, né? Que eu falei pra vocês. Então, eu vou começar. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem bem de perto. A minha linha começa aqui. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pontinho pra frente. E vou entrar com a minha agulha um pouquinho pra frente. E volto com a minha agulha onde eu começo, no início do risco. Não tenho nó, mas eu não vou puxar tudo. Tá vendo? Deixei a pontinha aqui. Com esse dedo aqui, ó. Eu vou segurar aqui. E esse dedo aqui, pra minha linha não sair. E aqui, agora, eu venho bem na pontinha. Esse dedo aqui, ó. Ele sempre tá aqui apoiando e segurando essa linha aqui, tá bom? Esse dedo e esse, tá esticando o tecido. E eu vou fazer isso. Eu vou puxar e aqui, com a minha agulha, eu vou dar aquele nozinho que eu já ensinei pra vocês. Ó, vou dar uma laçada em volta da agulha e puxo a minha linha. Mas eu não posso puxar muito, não. Essa linha, meninas, ela é muito fininha. Ela arrebenta fácil. Então, não puxa muito. Vocês não precisam puxar muito. Não puxa muito pra não arrebentar a linha. Pra você que é nova no canal, eu vou ensinar de novo. Porque eu já ensinei isso pras meninas que bordam comigo no meu curso online de bordado em pedraria. Que eu tenho na minha playlist. Mas você que é nova aqui no meu canal, eu vou ensinar de novo pra você. Vou cortar aqui e vou desmanchar. Puxei. Desmanchei. E eu vou ensinar aqui, ó, bem de pertinho, passo a passo. Pra você ver bem, bem pertinho mesmo. Então, aqui tá o meu risco. Não tenho nó na minha linha, ó. Não tenho nó nenhum. Esse dedo aqui vai ficar aqui debaixo da onde que eu vou começar o bordado. Esse outro aqui vai ficar aqui, esses dois aqui, ó. É como se ele estivesse prendendo o tecido. E o dedão vai prender aqui, ó, com o dedinho. Junto com esses dois dedos aqui, ó. E eles vão prender o tecido. Não estica muito o tecido. É só pra você segurar o tecido de um lado e do outro. Aonde que você vai começar o bordado. Aí, você vai enfiar a agulha um pouquinho pra frente da onde você vai começar a bordar. Porque o meu bordado, ele não tem nó. Tá vendo? Ó. Não vou puxar muito. Pra poder a linha não sair. E eu vou dar um pontinho aqui, ó. É bem simples. Você dá um pontinho em cima mesmo do risco. Bem próximo do risco. Puxa a linha devagar. Enfia sua agulha aqui, ó. Deu essa laçadinha. Você vai enfiar sua agulha aqui. E vai puxar. Ó. Puxa devagar. Pra não arrebentar sua linha. E aí, você pode novamente fazer esse pontinho. Pega essa linha aqui e dá uma ou duas laçadas em volta da agulha. Segura aqui com o dedo aqui, ó. Em cima da agulha. Empurra a agulha e puxa devagar. Você puxou a linha. A linha prendeu. É assim é o suficiente. Não puxa mais do que isso. Porque senão sua linha vai arrebentar. Tá bom? Então, agora você pode cortar esse pedacinho aqui que ficou da linha. Ou você pode vir aqui no avesso, puxar e cortar esse pedacinho. Porque você já tem um nozinho aqui, ó. Que não vai soltar. E aí, o que você vai fazer? O ponto haste. O ponto haste é o mesmo do ponto torçal. Lembra que eu falei? Então, você vai escolher o tamanho que você quer esse ponto. Você pode escolher esse tamanho, esse, esse. Mas o tamanho que você escolher... É o tamanho que você vai fazer sempre ele. Você pode, pra facilitar, você pode pegar uma caneta e fazer uns pontinhos. Assim, sabe? Pra ele ficar sempre do mesmo tamanho. Você marca com pontilhado pra você não perder o tamanho quando você tá começando. E aí, o primeiro ponto, você vem e volta pra trás. Volta na metade. Tá vendo? Esse... A linha saiu aqui. Eu vou enfiar a agulha aqui. A metade é aqui. Então, você vai enfiar a agulha aqui. E vai sair com a linha, com a agulha, na metade do risco. De novo, a gente vai fazer a mesma coisa. Agora, só que agora, no segundo ponto, você já vai enfiar a sua agulha nesse ponto. E vai sair com a agulha bem em cima do outro ponto. Tá vendo? Colocar mais pertinho pra vocês verem. Porque essa linha aqui, ela é muito fininha. Aqui, olha. Aqui, eu tô enfiando aqui no meu pontinho. E vou sair com a minha agulha nesse pontinho aqui. Tá? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Essa linha, ela tem que tá sempre do mesmo lado. Então, eu vou manter ela pra baixo. Se você manter ela pra baixo, ela tem que tá sempre pra baixo. Porque senão, o seu bordado não vai dar certo. De novo, vamos enfiar a agulha aqui. E sair com ela no próximo... Ó. Tá vendo? Aí, eu venho com a minha linha pra baixo. Se você colocar ela pra cima, ela tem sempre que ficar pra cima. Se você escolher o lado pra baixo, não importa o lado que você escolher. O lado que você escolheu, a linha tem que tá sempre do mesmo lado. Aqui, então, eu enfio a minha agulha e puxo. E quando você puxa, a linha tá do lado de cá. Aí, eu desço ela. Esse é um ponto de contorno muito lindo. Pode fazer com calma, meninas. Agora que eu já sei o tamanho do meu ponto, eu não marquei, mas eu já sei o tamanho. Então, eu venho com a minha linha. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou pôr o meu bordado assim, que pra mim, desse jeito, fica mais fácil pra me bordar. Ó, tá aqui ainda. Minha linha saiu pra cá, eu seguro ela aqui, do outro lado. Olha. Vou sair com a minha linha aqui, ó, pra cima. Puxei. Prendeu. Vim com ela pra baixo. De novo. Sair bem no buraquinho, sabe? Pra ficar bem certinho. Nossa, dificuldade! Olha só como é que tá ficando esse ponto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por que que eu coloquei somente um fio pra fazer esse contorno? Esse ponto de contorno. Porque, assim, eu acho que o ponto de contorno, ele tem que ser bem fininho. Pra ficar bem delicado. Né? Porque só tá contornando mesmo. Mas tem bordados que a gente quer um contorno mais grosso, pra chamar atenção, pra dar um contraste. Mas aí é algo, assim, mais específico. Tá vendo? Olha só o meu contorno. Como que tá ficando lindo. Olha. E agora, eu vou fazer aqui o contorno com dois fios. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar a minha linha. E elas vão ficar juntas. Olha, eu puxei. Porque sempre fica uma linha solta. Só que eu vou puxar pra ficar bem, assim, ó, bem rente. Aí, eu seguro aqui esses dois fios. Deixa eu mostrar aqui. Seguro aqui e puxo a minha agulha aqui pra ela... Ó. Você segura aqui e vem puxando assim, ó, pra igualar as duas linhas. Agora, eu vou continuar aqui com dois fios. O tamanho do meu ponto vai ser o mesmo. Mas aí, ó, tá vendo aqui? Ficou uma linha mais esticada do que a outra. O que que você vai fazer? Você vai puxar aqui, ó. Pega as duas, assim, ó, e puxa que elas igualam. Na verdade, ela soltou. Então, vamos de novo. De novo, que elas vão prender... Que a outra parte vai prender. Ó. Vem aqui. E puxo devagar até ela entrar no buraquinho. Seguro aqui e puxo a minha agulha, ó. Agora, eu vou dar mais um ponto. Que eu quero que essas duas linhas fiquem juntas. Vou puxar bem devagar. Pra ela não soltar. E uma não ficar maior do que a outra. Bem devagar mesmo. Agora, eu venho aqui com a... Vou dar mais um ponto aqui pra frente. Ó. Agora, elas já estão juntinhas. Muito bonito também o ponto. Com dois fios. Ele fica mais escuro. Mas é igual eu falei. Quando você vai fazer um contorno mesmo. Eu prefiro um fio só. Mas isso vai depender do bordado. Tem bordado que... Fica maravilhoso se você fizer o contorno com dois fios. Esse é um ponto de contorno, mas eu também uso ele pra preenchimento. Fiz com um fio e agora eu tô fazendo com dois. Pra vocês verem mesmo a diferença. Que fica um fio e dois fios. Gente, a minha linha tá muito pequena aqui, ó. Não vai dar pra mim continuar esse pedacinho. Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui como é que ficou. Olha, o contorno com um fio somente. E essa parte aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Essa parte com dois fios. Tá vendo a diferença? É uma diferença pouca, mas você vê a diferença. Agora, eu vou arrematar aqui pra vocês verem como que arremata. A minha linha tá bem pequena. Arremate eu cortei um fio, porque os dois fios estavam juntos. Então, eu cortei. Então, eu vou vir aqui. Tá vendo? Deixa eu colocar mais perto, pra você ver bem pertinho como é que é esse arremate. Eu vim com a minha agulha, enfiei minha agulha aqui, ó. No ponto aqui de trás. E eu vou vir com a minha agulha de novo. E vou fazer o mesmo que eu fiz no começo. Enfiar minha agulha aqui, só que minha linha tá muito pequena. Mas eu consegui, ó. Peguei. E vou fazer isso. Posso vir com a minha agulha pra um ponto mais pra frente. E faço a mesma coisa. Eu vou fazer o contrário, porque como a minha agulha é grande. E minha linha tá pequena. Então, eu vou fazer... Eu fiz o contrário, ó. Puxei. Já tenho dois nol. Um nol aqui, outro nol aqui. Eu já posso cortar a minha linha. Tá vendo? Não tem nó grosseiro. Meu arremate tá lindo. E meu bordado ficou perfeito. Eu vou enfiar uma linha aqui pra concluir esse pedacinho aqui. Mostrar pra vocês... Como é que a gente vai concluir? Eu coloquei uma linha pequena pra ela não embolar. E aí, o que vocês fazem? Vocês colocam a linha, pegam assim, ó. E puxam até o final pra ela ir desenrolando. Porque ela vem enrolada, sabe? No meio das outras. Então, acontece que pode... Na hora que você for bordar, ela ficar enrolando. Ó, peguei minha outra linha. Não tem nó. Vou vir aqui. Vou aqui de baixo, eu vou dar o meu nozinho. Saí com a minha agulha aqui. Que é onde eu... Que é onde que a linha tinha que tá, né? E... Vou dar o meu ponto... Aqui assim. Vem aqui pra me dar o outro ponto. Esse pedacinho de linha eu vou cortar. E eu vou continuar o meu bordado aqui. Muito fácil essa aula. Terminei o meu risco. Vou fazer um arremate. Aqui eu fiz com o fio também. Aqui eu já consigo fazer o arremate melhor. Porque a minha linha tá maior. Vem aqui com a minha agulha aqui, ó. No próximo ponto, eu pego a minha linha. Dou duas voltas. E puxo. Puxo devagar. Quanto menos linha você tiver na agulha... Mais devagar você tem que puxar essa linha. Aqui eu já posso cortar. Porque já tá pronto aqui o meu arremate. E aqui tá pronto o meu primeiro ponto. O ponto haste e o ponto de contorno. O ponto haste. Ok? Então, é isso. Até mais. Fica ligadinho aí... Nas minhas aulas. Cola em mim que você brilha.